Bom dia, doutor, estamos ouvindo aqui na página da revista. Algumas pessoas alegam que a prefeitura, afirmam que a prefeitura está ocultando muitos. Enquanto prefeito, enquanto médico, o que o senhor tem a dizer sobre essa? Nós nunca faríamos isso, eu sou médico há mais de 35 anos. A gente não está escondendo nada de ninguém. Os números são claros, nós temos 8 suspeitos, o número de suspeitos tem aumentado, tem sido descartado também alguns, nós não temos nenhum caso confirmado. Tem suspeitos aí que podem ser que confirmem, os exames estão demorando muito. Antes eles ficavam prontos em 48 horas, agora estão demorando 72 horas. Pela quantidade, pela demanda de exames, o estado de São Paulo está tendo essa dificuldade. Os testes rápidos ainda não chegaram, talvez eles cheguem no início de abril. Nós temos previsão para que chegue no início de abril e a gente vai testar uma grande quantidade de pessoas. Por enquanto, os testes têm dado negativos. Nós não temos nenhum caso suspeito confirmado. Então, são só suspeitos. E por isso a gente está muito preocupado, é uma preocupação de toda a classe médica, de toda a classe da saúde aqui em Porto Feliz, para a gente tomar medidas suficientes para que isso não aumente o número de suspeitos e a gente perca o controle em uma cidade com a nossa. Nós fizemos um decreto, um estado de emergência, um decreto solicitando o fechamento do comércio não essencial e que aglomera pessoas. Quem vai fiscalizar isso são os meus fiscais, os fiscais da prefeitura, a GCM também vai fiscalizar, os bombeiros também vão fiscalizar, orientando também as pessoas que têm mais de 60 anos para que elas voltem para casa, não saiam só se for estritamente essencial a saída delas para as ruas e a gente está pedindo para que elas fiquem em casa e as famílias protejam os seus familiares. Não saiam de casa a não ser quando estritamente necessário. Os comércios que vão ser fechados estão no decreto e o que vai ser aberto também consta no decreto. Eventuais dúvidas vão ser sanadas com a equipe nossa da Vigilância Sanitária que vão elaborar diversas portarias para orientar todo esse comércio. Existem alguns trabalhos que a gente inclusive leu. Quando você adentra um comércio, a cada 5 pessoas contaminadas pela curva exponencial que esse vírus causa vão ser depois de algumas semanas 400 contaminados. Se entra alguém no comércio, tosse ali no ambiente, a gente sabe que o vírus vive algumas horas no ambiente. Entram 10 pessoas, nós teríamos, essas 10 pessoas se contaminam, no passar da semana a gente teria 800 contaminados. Desses, 20% necessitam de internação, 160. E desses, 5% vão para a UTI. Só isso já explode no sistema de saúde. Nós temos um hospital com 100 e poucos leitos e uma UTI de 10 leitos. Então, essas medidas são justamente para esses desastres não ocorrerem nos próximos meses, nas próximas semanas. A gente tem que fazer o que a Itália não fez. Algumas cidades da Itália fizeram, tiveram bons resultados a longo prazo. Achataram a curva epidemiológica, todos vocês já estão carecas de saber o que é, que é a incidência de casos no passar do tempo. Então, você achata essa curva, você tem os casos, mas o sistema de saúde consegue absorvê-los e tratá-los. Algumas cidades da Itália não fizeram isso e tiveram casos explosivos, 2, 3 mil casos em uma semana. E aí você explode o sistema de saúde e começa a morrer gente no corredor. Então, tudo isso é para proteger, é para proteger os foros de felicência. E eu acho que seria indicado todas as cidades tomarem esse tipo de providência. A gente está demorando muito para tomar providência. Os aeroportos já tinham que ser fechados. Esse carnaval não deveria ter acontecido em locais que têm fluxo de turistas. Quando alguns países começaram a ter casos, deveria ter fechado o acesso a esses países. Isso, infelizmente, não foi tomada essas medidas. Nós temos três medidas que a gente pode tomar. A supressão, que é essas que a gente está tentando fazer. A mitigação, que é deixar rolar, só mandar lavar a mão e ficar longe um do outro. E a inação, que é não fazer nada. A gente sabe o que acontece com a mitigação, com a inação. Acontece dezenas, centenas, milhares de mortes. O que a gente vai tentar fazer em Porto Feliz é a supressão, realmente. É uma medida, assim, desagradável? É desagradável. Mas eu não estou fazendo isso para as pessoas ficarem agradáveis ou não. Estou fazendo isso para salvar a vida delas, que é a minha função. Como médico há muitos anos, minha família já salva vidas daqui há mais de 40 anos, eu há mais de 30. Então, essa é a minha missão e eu vou cumprir. Independente se vão gostar ou não, mas é a missão. E a gente está fazendo, tomando essas medidas baseadas em dados técnicos, baseadas em uma comissão de médicos e de especialistas, de enfermeiros, que estão me dando suporte técnico para tomar esse tipo de medida. Prefeito, bom dia. O decreto já foi publicado no Diário Oficial. Ele não passa a valer a partir de hoje. E o que abre e o que fecha, a gente está aqui ao vivo pelo Facebook da 93. E as pessoas estão perguntando, porque ainda tem alguns comércios abertos. Então, a partir de quando eles vão ter que ficar fechados? E o que vai abrir e o que não vai abrir? Nós desaconselhamos o comércio em geral a abrir suas portas. No decreto, ele é muito claro que pode ser aberto. São principalmente o comércio de alimentos, que as pessoas têm que se alimentar. O comércio de combustíveis, porque ela tem que ter isso. Então, está claro. É só ler devagarzinho aqui que vai entender. Nós vamos pedir, com o passar dos dias, que a nossa vigilância sanitária emita essas portarias para adequar algumas dúvidas. E os fiscais vão orientar. Ninguém vai punir no primeiro momento. Ninguém vai... Nós vamos orientar para que eles fechem. Realmente, as pessoas que têm amor no coração, que têm preocupação com a nossa cidade, têm preocupação com o número de mortes que podem porver, eles vão tomar essas medidas. Por quanto tempo? A gente acha que 30 dias seria um prazo razoável para mitigar essa explosão. Se precisar, a gente vai fazer mais tempo para proteger as vidas da nossa cidade. E o comércio, a partir de hoje, já tem que fechar as portas? Essa é a grande dúvida aqui. Eu aconselho que sim. A partir de hoje, sim. Nós estamos perdendo um tempo precioso. Porque tem um gap aí. Você tem que não perder esse tempo para evitar casos futuros. É a história dos 5 para 400. 5 contaminados vão contaminar 400 em 3, 4 semanas. Se 10 forem contaminados, é exponencial. 800 explodiu no sistema de saúde. Então, eu aconselho fortemente que as pessoas obedeçam o nosso decreto. Doutor, só que pode falar, a nossa Santa Casa, ela é limitada, caso surja algum caso positivo. Qual, se porventura isso acontecer, qual o próximo passo que a Prefeitura toma? Então, nos casos positivos, que não são graves, eles vão ser isolados na residência. Não vai internar, caso leve, na Santa Casa. Como os casos suspeitos já vão ser orientados. Sim, os casos suspeitos orientados na quarentena em casa. 14 dias no mínimo, até 3 semanas. Até 3, 4 semanas, fica em casa. Então, esses casos respiratórios leves vão ficar isolados em casa. Os casos mais graves, que demandam, são 20% deles, demandam leitos de hospital, para poder dar um suporte de oxigênio e melhorar o padrão respiratório desses pacientes. Esses casos vão ser internados. E 5% deles, principalmente dos idosos, dos imunodeprimidos, vão necessitar de UTI. Felizmente, é uma cidade de 50 mil habitantes que a gente tem uma UTI. Estamos aumentando a capacidade dela. E aí, nós temos essa felicidade de ter construído essa UTI em um ano, com doações de famílias, aí Família Alcala, várias famílias, inclusive a nossa, e algumas empresas, a Lances, que nós conseguimos montar e estamos funcionando já há mais de um ano, salvando centenas de vidas. E agora ela vai mostrar realmente o valor dela para essa cidade, que é um sonho nosso de muitos anos, que conseguimos cumprir rapidamente. Apesar de pessoas quererem fechar o que iria, apesar de algumas pessoas descomprometidas com a cidade, querer fechá-la. Mas nós não vamos deixar e ela está aí mostrando agora para que ela serve. Prefeito, a respeito ainda do decreto, a gente está recebendo perguntas aqui. Haverá sanções para quem descumprir as medidas e quais serão? Então, inicialmente não. Nós vamos orientar as pessoas, a gente acredita na boa-fé delas, acredita no comprometimento, acredita que eles são realmente brasileiros, estão preocupados com mortes que poderão vir e a gente espera que eles fechem. No segundo momento, se isso não acontecer, no decreto e na lei que esse decreto se baseia, tem lá as punições e as multas, que não são pequenas, e está tudo lá. É só você ler direitinho, tem todas as punições possíveis. A gente não está aqui para punir ninguém, a gente está aqui para salvar a vida das pessoas, e para chamá-los à responsabilidade. A gente vai ver se a nossa sociedade realmente tem disciplina ou não, se ela é disciplinada ou não. O Porto Felicense, eu acredito que seja disciplinado e que nós vamos passar por essa provação sem mortes. Sem mortes. É isso que eu espero. Ontem à tarde, na coletiva, eu perguntei ao secretário e ao chefe de gabinete se há algum caso registrado de pessoas que estão positivadas em outras cidades vieram para Porto Feliz passar por esse tempo de quarentena. Nós desconhecemos porque nós não somos avisados. Talvez seja uma irresponsabilidade de quem venha fazer isolamento no interior e não avise a vigilância sanitária e as autoridades sanitárias da cidade com que ele vem fazer esse isolamento. Isso não é muito correto fazer isso. Nós não temos informação de casos confirmados em fazendas, em sítios. Então, a gente não tem essa informação. É um risco muito grande com os empregados dessas pessoas porque nós não vamos protegê-los. E a gente gostaria que as pessoas tivessem responsabilidade se elas, porventura, fizerem isso. E tem alguma ação da vigilância também de adentrar nesses colonírios, nesses estabelecimentos para fazer uma fiscalização ou ainda não? Não tem como a gente fiscalizar todos os sítios e chacras aqui em Porto Feliz para saber se existem pessoas com problema ou não. Não tem como fazer isso. A gente espera que elas tenham a responsabilidade de avisar as autoridades sanitárias para que tomem as medidas de contenção, de supressão, de distanciamento do local onde elas estão. Se você está num bairro e existe um caso suspeito, você não vai pegar o vírus porque você está nesse bairro. Você só vai adquirir o vírus se você estiver a menos de um metro e meio, dois metros da pessoa em contato próximo, num ambiente fechado. Aí você tem riscos de adquirir a doença. Mas não morando no mesmo bairro ou morando na mesma rua. Isso não tem esse risco. Prefeito, várias medidas foram adotadas aqui na cidade. Teve o fechamento de alguns pontos públicos, escolas. Após o decreto, quais serão as outras medidas que Porto Feliz vai adotar para mitigar ao máximo a expansão e até a transmissão aqui na cidade? Então, as medidas estão sendo tomadas. A gente já vem pensando nelas há mais de um mês. É até estranho falar isso, a gente não ficou falando isso muito, mas a gente já fez estoques de EPI, a gente já fez estoques para dar uma segurança para a minha equipe que vai atender, que vai estar no fronte, que vai colocar a sua vida em risco. Essa equipe tem que ser valorizada pela cidade. Então, a gente vai tomar todas as medidas. Existem vários grupos discutindo o que fazer. Passam a noite, de dia, no artes, discutindo quais as medidas mais importantes, que medicamentos a gente pode usar, que medidas respiratórias podem ser tomadas, protocolos de ação, protocolos de abordagem a esse paciente. Então, tudo isso já está protocolado, tanto na UTI como no nosso pronto-socorro. Nós dividimos o atendimento aqui nos postos de saúde de maneira inovadora para postos de saúde que vão atender as doenças gerais, eles não vão ser fechados, e postos de saúde que vão atender só os sintomas respiratórios. E aí a triagem vai ser feita nos postos de saúde, em áreas abertas, já montamos barracas nesses postos para não aglomerá-los em ambientes fechados e correr risco de aumentar a transmissão. Então, esses sintomáticos respiratórios vão ser atendidos nesses postos, e são três postos, e aí vão ser esses, dando positivo, vão ser encaminhados à Santa Casa. E lá, tomadas as medidas necessárias, internação ou UTI. Isso é o que nós estamos fazendo. Essas são as medidas próximas que a gente está fazendo. Adequar o atendimento nos postos. A gente solicita que as pessoas que não estiverem com sintomas respiratórios e que possam aguardar, que não procurem o sistema de saúde. Vamos fazer completamente diferente do que fez a China. Não tem que ninguém lotar os hospitais. Ali é o local que você mais pode se contaminar. É o local onde está o ambiente contaminado. E você vai até lá e vai acabar pegando o coronavírus. A gente desaconselha fortemente que você procure um hospital com o seu filho, com o seu familiar. Só procure o hospital se você tiver sintomas de gravidade. Dificuldade respiratória, sintomas respiratórios, cianose, escurecimento, ponta dos dedos, nariz, batimento de asas na nariz. Todo mundo está careca de saber dos sintomas de gravidade. E aí você deve procurar o hospital. Doutor, uma última pergunta. O senhor já falou dessa situação agora, que deve ser evitado por os hospitais. E a população tem reclamado, não só em Porto Feliz, mas em todo o Brasil, a falta de equipamentos como luvas, como máscaras, como óculos em gel nos comércios, nas farmácias. Há alguma situação que possa ser feita em parceria com a prefeitura ou alguma ação da prefeitura para poder fornecer esse material à população? Esse material tem que ser fornecido só para quem mexe com os doentes de coronavírus. A população não precisa ter luva nem álcool gel em casa. Ela pode ter sabão, água e sabão, lavar as mãos várias vezes ao dia, fazer o distanciamento social de um metro e meio das pessoas, tomar esses cuidados de prevenção e deixar esses equipamentos para quem realmente está colocando a vida em risco. Quem realmente precisa, que é a equipe de saúde. Eles precisam de máscara, eles precisam de luva, eles precisam de álcool gel a todo momento. Porque eles estão colocando a vida deles em risco. Essas medidas de supressão que a gente está fazendo é justamente para que a população inteira não precise usar máscara. Isso foi o que aconteceu na China, que foi o que aconteceu na Itália. Fizeram uma inação, quer dizer, não tomaram convidência nenhuma, deixaram rolar e aí todo mundo vai precisar de máscara e álcool gel e tudo. Nós não vamos deixar chegar nessa situação. Por isso esse decreto, por isso a gente pede comprometimento das pessoas. Não tem que ter álcool gel. Álcool gel é uma emergência. Você toca em alguma coisa, você está na rua, você quer passar álcool gel, você passa. Mas você pode muito bem chegar em casa e lavar as mãos. Tem a mesma função de matar o vírus. Então não há essa loucura de álcool gel. Apesar de ter um álcool gel aqui na minha frente. Então eu aconselho as pessoas a terem medidas de gênero e fazerem esse distanciamento social. Prefeito, o pessoal que é comerciante com esse decreto, vai haver algum tipo de ajuda? A gente está recebendo essa pergunta aqui. Porque afinal de contas eles vão ter que fechar as portas, fazer esse esforço por esse momento. Quem precisar ter alguma ajuda do município, do poder público? Eu espero que sim, com o passar das semanas, dos meses, o governo federal, o governo estadual e mesmo municipal tome algumas medidas. Agora, sacrifício todos nós vamos fazer. E a gente pede que os comércios façam o sacrifício. A minha equipe de saúde é que está fazendo o maior sacrifício. Ela está colocando a vida dela em risco para atender os munícipes de Porto Feliz. Qual que é o maior sacrifício? É você colocar sua vida em risco ou você fechar o seu comércio? Então todos nós vamos ter que fazer esse sacrifício em um período de provação que nós vamos passar essas próximas semanas. Posteriormente, a gente vai pensar no que a gente pode fazer para não haver esse caos econômico que porventura ocorra. Isso depende do governo federal, depende do tribunal de contas, depende de vários órgãos para nos deixar ajudar as pessoas que realmente precisam. Eu tenho vários problemas com lei de responsabilidade fiscal na forma desse auxílio. Espero que isso seja resolvido. O que nós temos que resolver agora é a emergência sanitária. É a emergência para salvar vidas. Depois a gente vai pensar no que nós vamos fazer. Eu só queria tirar uma dúvida, prefeito, para encerrar minha participação. A gente ontem receberam nas nossas redes sociais, inclusive agora aqui na live, de pessoas dizendo que há caso confirmado de coronavírus na Fazenda Boa Vista. O que o senhor tem a respeito disso para poder dizer para essas pessoas? Nós não temos a informação oficial. A associação da Fazenda Boa Vista não nos informou. Seria uma irresponsabilidade se houver e ela não estiver nos informando. Porque existem empregados ali, existe uma porção de coisas. Então a gente espera que eles sejam responsáveis. Se porventura isso estiver ocorrendo, que a associação ou mesmo a fazenda informe as autoridades sanitárias para que tome as medidas com os funcionários que entram em contato e tudo mais. Eu espero que isso não esteja ocorrendo. Não temos informações oficiais de que isso esteja ocorrendo. Eu gostaria, essa oportunidade, de agradecer os empresários que estão mostrando, que querem nos ajudar. O Carlos Júnior, da Chadec, que perdeu o pai ontem, veio em reunião comigo, oferecendo toda a ajuda da empresa, preocupado com a cidade, preocupado com seus funcionários. O Robert Dalantes me ligou hoje, que sempre nos ajudou, que ajudou montar a UTI, que vai nos dar mais ajuda. O Alexandre Ramos, que também ajudou, através da família Alcala, a montar a UTI, que está nos ajudando. E eu gostaria de agradecer esses empresários, essas pessoas que realmente têm preocupação com a cidade e servem de exemplos a todas as outras que deveriam estar fazendo o mesmo e nos auxiliando nesse período tão grave. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.